Frank C. Mars começou a fazer doces em sua cozinha em Tacoma, Washington, em 1911. Desde então, a Mars cresceu como uma empresa líder mundial no segmento de alimentos, com vendas anuais superiores a 30 bilhões de dólares. Era a década de 1920, quando o filho de Frank, Forrest e Mars, se uniu ao negócio. E juntos lançaram a barra de chocolate Milky Way. Em 1932, Forrest se mudou para o Reino Unido, com o objetivo de construir um negócio baseado na filosofia da criação de benefícios mútuos para todos os públicos. Nas décadas seguintes, Forrest expandiu para os mercados de alimentos e alimentos para animais de estimação, e inovou com a marca de chocolates M&M's. Em 1960, Forrest comprou o negócio fundado por seu pai e uniu as empresas para criar a Mars Incorporated. Ao longo dos anos, a Mars continua expandindo-se, e Royal Canin Nutro Banfield Pet Hospital e Riley se tornaram parte da nossa família de marcas. Nessas décadas, as gerações da família Mars e seus associados trabalharam lado a lado para criar a Mars Incorporated, que conhecemos atualmente. Somos uma empresa multinacional, com mais de 70 mil associados pelo mundo. Mas nosso objetivo continua o mesmo. Tudo o que fazemos está baseado em nossos princípios de qualidade, responsabilidade, de mutualidade, eficiência e liberdade, unindo-nos em meio a diferentes idiomas, culturas e gerações. Continuamos sendo uma empresa familiar privada. Temos uma visão de longo prazo dos nossos negócios e dos desafios que compartilhamos com nossa sociedade. Colaboramos com nossos clientes, fornecedores, governos, ONGs e pesquisadores, para alcançar nosso objetivo de contar com matéria-prima sustentável que nos permita produzir e distribuir nossos produtos sem esgotar os recursos cada vez mais escassos da terra. As decisões dos negócios estão baseadas em nossos princípios, enriquezidos pela contribuição de nossos grupos de interesse pela ciência. Por exemplo, temos como objetivo até 2040 eliminar as emissões de gases de efeito estufa provenientes das operações diretas de nossas fábricas. Nossas metas estão 10 anos à frente do que a maioria dos especialistas recomenda, e devemos ser rápidos para conseguir um impacto real. Estamos comprometidos em utilizar fontes sustentáveis de cacau, café, chapreto, óleo de palma, pescados e produtos marinos até o final desta década. O que fará também a diferença para as comunidades rurais e os recursos naturais em todo o mundo. Não acreditamos em medidas intermediárias. Todas as divisões da Mars, Petker, Chocolate, Greenville, Food, Drink e Symbio Science são conduzidas pelo desejo de encontrar soluções ambiciosas aos desafios enfrentados pelo nosso planeta e nossos negócios. No mundo moderno, isto significa criar benefícios mútuos para todos aqueles que contribuem com o nosso sucesso, fazendo a diferença para as pessoas e para o planeta através da nossa performance. Mas se Forrest e Mars ainda estivessem vivos, ele simplesmente chamaria isto de um bom negócio. E estaria correto.